Muito boa noite, muito boa noite. Nós estamos iniciando aqui pelo canal em questão mais uma edição do programa Página 2. Já chove forte, tem trovoadas em alegrete neste momento e nós vamos atualizar os principais fatos do dia. Hoje não foi muito frio, foi um dia de intensa umidade, já estava previsto isso aí, a meteorologia já havia emitido sinais de alerta de que hoje teríamos tempestades, trovoadas e tal, uma frente fria que está chegando aí bem portentosa, bem empoderada. E é o que está acontecendo. Essa previsão aí pelo menos deu certo. Temos aí uma noite que entrou agora à noite com uma tempestadezinha, não é muito, tem ventania, mas tem trovoadas e tudo leva a crer. Inclusive a meteorologia diz que teremos aqui em alegrete, na região pelo menos, a perspectiva de chuva de granizo, né? A perspectiva de chuva de granizo. E então a primeira semana do inverno aí com todo o estoque do inverno. Então é isso, é isso, né? Nós vamos destacar aqui nesta edição, esta campanha que está sendo feita aí, tem aí a chamada do IFE, e também alguns fatos que aconteceram hoje que merecem aí o nosso registro. Hoje a Câmara de Vereadores tirou uma nota lá dizendo que devido à repercussão daquele assunto e que enfim, que estavam tranquilos da legalidade e tudo mais e tal. Mas essa aprovação lá, tem outros vereadores aí dando explicação, né? Depois do impacto que teve, depois do impacto que teve. Tem outros, já tem vereadores aí saindo em defesa, não, fiz isso porque não sei o quê, porque o fulano disse que era para fazer, o meu amigo é, meu colega é muito sabido e tal. Bom, que seria só uma forma de melhorar ali as condições caso o município venha chamar essas funcionárias para fazer alguma hora extra, ao invés de ganhar hora extra já ganhariam ali uma fixação. Ora, mas se ganhar hora extra é hora extra, né? Agora o que tem, ontem eu já vi duas correntes de funcionários, uma que se chama coletivo, não sei do que, e a outra lá, que me parece que são os mesmos que fazem oposição ao sindicato dos municipários aqui de Alegrete, que irão fazer um protesto e também querem que a Câmara dos Vereadores estenda este benefício concedido aí a duas funcionárias super importantes aí da Secretaria do Meio Ambiente, me parece, né? São duas técnicas, mas que são de fundamental importância para o município, que eu acho que quando elas não trabalham a máquina toda para, pelo jeito, para ganhar essa mumuia toda, né? Então o que eles querem é a isonomia, o tratamento isonômico, né? E é o mínimo que pode ser reivindicado pelos servidores neste momento que os benefícios dados às duas sejam estendidos a todas as categorias. É o mínimo. É o mínimo do mínimo. Tem base legal para um, abril para um, tem que ter para todos. Parece que é o mais justo, né? É lógico que é o mais justo. Então agora vamos ver como é que isso aí vai acontecer. Se eles vão ingressar de lotes, de turmas na justiça, como é que vai ser isso aí? Mas abriu a torneira, né? Abriu a torneira. Se fere basicamente a legislação do que tem aí, uma legislação federal inclusive, em torno da pandemia, não, mas nós não estamos concedendo reajuste salarial? Bom, pode trocar o nome, dá o nome que quiser lá. Até a secretária do meio ambiente, onde me mandou uma mensagem ali, e está contemplada na edição online do Jornal em Questão, que eu sugiro que todo mundo possa ler. Ele é gratuito, está na página do site, no site www.emquestão.com.br, está ali. Baixa e vai encontrar a edição online do Em Questão. Na página 2 da edição está ali o ponto de vista da secretária. Ela dá outro nome, é um outro não sei o quê, é firula jurídica. Eles acham gambiarra para fazer, para justificar, mas todo mundo está sabendo que é um reajuste de 100%. Pode dar outro nome, mas o que acontece é que é um reajuste de 100%. Aí vamos poder dizer assim, não, mas o nome disso não é reajuste. Eu vou ler até aqui, vou ler. Já que eu estou na página aqui do Em Questão, vou ver se eu consigo acessar, para a gente poder ler conjuntamente aqui. Então vou ler o que diz aqui. A versão, qual é o nome técnico para o que foi feito ontem na Câmara de Vereadores. Então ali, o que diz a secretária Gabriela Segamidades. Boa noite, Paulo. Vi o título do teu vídeo. Não assisti. Mas pelo título vejo que há uma discordância com o texto que foi aprovado. Trata-se de um projeto de lei autorizativo de regime especial de trabalho a duas técnicas de nível superior, que estão lotadas na Secretaria do Meio Ambiente. aprovando o projeto e sancionando a lei, não significa que as servidoras já terão acesso. Ainda há necessidade de portaria, assim como das técnicas de nível superior da saúde, engenheiros, etc. Não é aumento salarial. Ah, não. É também todos, e também todos temos ciência da 173, que é a lei que os vereadores que não votaram dizem que está ferindo. Para finalizar, eu te convido a nós a fazer uma visita na Secretaria e conhecer o trabalho do setor técnico e de licenciamento ambiental, assim como todas as nossas ações. Obrigado também pelo convite. Bom, vai sair portaria, isso é lógico, já provaram na Câmara, sai uma portaria, passa a conceder. Não, mas é, substitui o, substitui o, as horas extras. Ora, é só um outro nome, mas é a mesma coisa. Um outro nome, acharam um jeito de dar uma, né, uma curva no que diz a lei. Agora, pelo que, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi das manifestações que estão vindo aí, o pessoal está bem afim de ingressar no Ministério Público, assim que o prefeito sancionar lá, o pessoal vai entrar ali no Ministério Público, né, vai entrar no Ministério Público para questionar. Pessoal, é isso aí, ó, a campanha que eu estou chamando é essa aqui, ó, aí, ó. Pessoal do IFE quer que a gente, enquanto morador de Alegrete, internautas, compartilhe esse material, porque eles estão fazendo uma pesquisa, vai, 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 este curso de agronomia, ele vai substituir o curso de engenharia agrícola, e aí teremos o curso de agronomia em Alegrete. Ótimo! Eu não me lembrei, tem uma parceria entre a Unipampa, que tem o curso de engenharia agrícola, e tinha lá no IFE, eu não sei por que eles estavam sobrepostos, mas tem os dois. Então agora vai ser substituído lá no IFE para se tornar o curso, o curso de agronomia. Eu acho sensacional, é um curso que, se eu estivesse ainda com meus 18, 20 anos, talvez eu me arriscasse a fazer. Acho bem interessante, né, e, e acho que é uma baita sacada aí para, para a Alegrete poder dispor deste curso. Bem, vamos a alguns outros destaques do site em questão, é por ele que eu vou me pautar hoje, para a gente seguir o papo aqui pela, aqui o papo no página 2. Então vamos lá. O que temos de novidade? Temos uma notícia bem interessante aqui, ó. Mais de 46 mil alegretenses vacinados com a primeira dose das vacinas, ou, claro, vacinados com as diversas marcas que tem aí. isso aqui dá quase 50% da população, né, torna aí dele. Praticamente 50% da população de Alegrete já está vacinado com a primeira dose. Isso é interessante, né, muito interessante, é algo disso ser aplaudido. Nós estamos num número muito, muito, muito positivo nesse sentido. E, também, olha só, toda hora, o pessoal está perguntando assim, ah, mas por que que morre? Estão acontecendo óbitos de pessoas vacinadas. é porque, uma das razões, as vacinas todas são diferentes umas das outras. Parece que a mais quente, que dá mesmo uma dose só e está conseguindo aí ter um número muito, muito acima das outras, é a da Janssen, que recém está chegando no Brasil essa semana. Não é, ela não tem grande escala no mundo, né, então está chegando aqui, é uma, ela tem um sistema diferente, ela tem uma outra técnica, outra proposta e, assim, há muitos elogios com relação a ela. Mas é que, quem se vacina não pode achar que está totalmente imune. É, o pessoal se vacina e relaxa. a vacina só melhora um pouco a nossa condição de defesa, mas não, 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 não exclui que tenhamos que continuar mantendo o distanciamento, né, sair só quando for essencial, realmente, quem não tem como estar em casa, tem que ir para a rua, quem puder fazer trabalho remoto, melhor, continua as mesmas medidas, as medidas de higiene, limpar as mãos, tal, e usar dentro do possível, dentro do possível, as máscaras, principalmente local público. Mesmo que já haja, né, já existe uma discussão muito, muito profícua, muito profunda no Senado no Senado americano, sobre a eficácia ou não do uso de máscara, depois, principalmente, que vazaram os e-mails lá do doutor Fauci, que ele mesmo disse que não era necessário, e ele é o grande mentor dessa ideia das máscaras em escala mundial. Então, nós temos essa situação. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Tomou as vacinas, não quer dizer, bom, agora deu. Não. Tomar as vacinas é um caminho. Isso é que nem ter doença crônica. Eu não posso me empanturrar de alimentos que me fazem mal à saúde e depois tomar uma vacina ou uma injeção em cima ou uma medicação achando que aquilo ali resolve. Não, não. Resolve. É para não fazer aquilo ali. E para melhorar as taxas é a mesma coisa. Tem que ter essa disciplina. Tem que ter essa disciplina. E vale para todo mundo a mesma regra. Vale para todo mundo a mesma regra. Vamos lá. O que mais que temos aqui? Notícias desta noite ainda. Continuamos aqui com o site em questão. Quando chove tudo já fica mais confuso também para internet. Já converso com vocês aí. Mas deixa eu só dar uma outra atualizada aqui com os fatos desta tarde. Desta tarde e nesta noite. Então mais de 46 mil alegretenses vacinados com a primeira dose. Legal. Gostei. Qual é a outra que temos aqui? O Alegrete hoje teve mais de 50 novos casos depositivos. Esta é a média que tem vindo mas não tivemos óbitos o que é ótimo. O que é ótimo. Até vou falar sobre a ocupação da UTI daqui a pouquinho. Secretaria do Meio Ambiente investe em mais coletores de lixo naqueles containers na cidade. Ótimo. Secretaria da Agricultura está avisando que chegaram as mudas de árvores frutíferas que é bom ir lá pegar porque eles não tem muito local para deixar guardado. Quem havia feito portanto aí a encomenda das mudas chegaram na Secretaria da Agricultura. uma notícia que eu coloquei aqui porque eu achei muito interessante. Sabia que Porto Alegre tem um projeto de lei lá de uma vereadora ela está propondo hi-fi grátis em praças e parques da cidade. Tem várias cidades do mundo que já fazem isso. Várias. várias e várias. Disponibiliza ali naquela área de cobertura o wi-fi gratuito inclusive são as que se chama as árvores tecnológicas que elas tem dupla função para carregar o celular e também umas espalham o sinal gratuitamente. Tem que ver o custo não é muito caro. Não é muito caro. Aí com a velocidade 5G agora 250 MB todo mundo vai ter praticamente. Então custa quanto? 240 reais? Nem isso. Custa parece que 100 reais. Uma das promoções que eu vi aí 240 MB a 90 reais. Imagina. Dá para investir numa praça 4 equipamentos para gastar 400 reais. Numa praça grande como a Getúlio Vargas. Na praça dos patinhos vamos colocar aí mais 500. 900 reais. Bebedouro 1. Praça Nova 3. São 4. Mais de 100 reais. 4. Então dá 4. Vamos fazer uma conta. 4. 4. 3. 7. 7. 3. 10. 1. No bebedouro. 1. No bebedouro. 1. No centro cultural por ali. 8. Praça Juventude. 9. Lá na Doutor Romário. 10. Investimento é mil reais mês. Estou pegando assim por cima. Pode deixar... Estou trazendo o caso de Porto Alegre para Alegrete. Então, o investimento assim, muito caro a mensalidade é mil reais. Mas muito caro pra fazer a cobertura das principais. Bota um... A calçada não precisa. Parque sim. Né? Mil reais. Mas vão estourar a boca do balão. Estourar sim que tem algum extra, alguma coisa assim. 1.200. Você nem precisa da licitação. só contrato. Mas é uma tomada de preços. Três empresas. Quem é que oferece? Da manutenção? Não. Se não tiver muita embromação, é barato. É essa a proposta da vereadora Ângela Leal lá em Porto Alegre. Eu coloquei essa matéria aqui porque ela puxa pra uma situação simples de ver. colocar ali na pista da juventude assim. Tem uma praça ali também na Santos Dumont. Então, chegamos aos 1.200. Vamos nos esforçar pra encontrar outra praça? Acho que é isso aí, né? Acho que é isso aí. Não tem muito. Outra notícia importante aí pro pessoal que quer empreender, que sejam pequenos empreendedores, pessoal que quer começar um negócio, o que está começando a incipiente, está meio assim, está caro o aluguel. A prefeitura está disponibilizando, vocês vão ali no site do Em Questão, está disponibilizando um recurso bem interessante, mas muito, muito, muito interessante. Sabe lá na Vila Nova, no antigo Irma, lá atrás tinha uma incubadora industrial tinha um convênio lá com o Senai antigamente, funcionava ali, funcionou um monte, é curso ali, muito bons, inclusive. Só que terminou o convênio da prefeitura do município com o Senai que lá está dando sopa. Então, naquele local, a prefeitura está disponibilizando salas pra quem quer começar negócios, tem lá. é o tipo como acontece ali na... 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 naquele... agora me fugiu o nome. Me fugiu o nome, ali junto com a Unipamp ali, que é também uma incubadora da Unipamp e... Pampatec, Pampatec, e que também, né, ali eles, eles são... como é que... eles são... é uma incubadora também, o pessoal que está fazendo curso, estudantes que estão por ali, né, pode incubar ali na Pampatec, e até empresas também podem se associar, empresas, lá tem empresa grande, com bom faturamento, inclusive, de energia solar, estão tudo ali, ancorado ali. Agora a prefeitura está abrindo uma outra perspectiva, lá no antigo berçário industrial, que fica ali nos fundos do Irma. O pessoal entra ali porque tem os endereços, tudo, tem todo o jeito do pessoal, quem que é, tem empresa física, né, para poder se habilitar, ver lá como vai fazer. Eu acho super interessante, isso é um grande passo, então de parabéns aí quem tomou essa iniciativa. O que mais que nós temos aqui ainda? Vamos lá, vamos lá. Tem a previsão aí de temporais no Estado, né, que a gente já está aí com trovões, né, e tal. Hoje, teve um encontro aqui que o nosso colega, o Alex, o repórter Alex Stanley, fez lá a cobertura do final de um curso da Acadepol em Alegrete. Quem é a Acadepol? Academia de Polícia. Fez um curso no interior, né, escolheu Alegrete, abrangeu aqui os policiais civis da região toda, com instrutores, assim, instrutores com cursos no FBI. não é pouca coisa, né, vieram aqui, cada vez mais a polícia civil vai trabalhar integrada com as outras polícias, principalmente federal, tal, em crimes de fronteira, com muito mais inteligência, muito mais tecnologia do que força bruta. Então, cada vez mais vai ser isso. E este curso aí, que teve, foi realizado aqui em Alegrete, nesta quarta-feira, de suma importância, de suma importância para a segurança pública. Então, está de parabéns aí o delegado Valeriano, Garcia Neto, que é o delegado regional daqui, por ter, né, força política capaz de trazer este curso, né, curso aí disputadíssimo, e integrou toda a região. Está de parabéns o delegado Valeriano, que, aliás, né, já comemora aí também a a confirmação, a gente deu aí já faz umas duas semanas, já publicou, dessa delegacia especializada em crimes do abjeato, né, crimes rurais aqui para Alegrete, uma delegacia que deverá ser inaugurada em outubro. Existe também a perspectiva aí de uma grande reforma na DPPA, né, por parte, ele já conseguiu também a verba, já tem o projeto, está conseguindo a verba, agora, teremos que fazer aí um mutirão pela cidade em breve para mobiliar, para mobiliar este prédio que será totalmente restaurado para ter um atendimento mais digno, né, ali na DPPA. Então, estão de parabéns aí por este tipo de conquista, né, por este tipo de conquista. Bem, agora vamos a outra parte, vamos a outra parte, então as notícias não param, as notícias não param. Eu peço aí para vocês que compartilhem esse vídeo, né, essa live aqui, sempre que puder, vocês nos ajudam muito, porque o Facebook está nos trancando direto, não é só nós aqui, nós foi, tivemos cartão vermelho, inclusive, mas é todo mundo, então a gente pede aí para os internautas que simpatizem, ou não, né, mas que queiram nos ajudar fazendo isso aí. Fernando Rio, boa noite, chove no Alegrete? É verdade, Fernanda, chove, não sei, o chuvisqueirinho é que eles vêm inverno, né, não fez muito frio hoje, mas chove bastante. Gelson, boa noite, se precisar explicar, tem problema. Você quer sobre os vereadores, né, quando explica muito, explica muito, é porque tem problema, eu também acho, essa é a minha tese, a gente começou a explicar muito. Cada dia, mais vergonhosa, essa legislatura, cada dia, uma lenda, chupinato, que virou rotina, rotina, é, virou rotina. Estão lá explicando por que que votaram, né, é bem simples, agora é o pessoal que se vire na justiça. A hora que o prefeito Márcio Amaral sancionar, os demais servidores entram na justiça e peçam a garantia da isonomia, é bem simples, né, não existe privilégio para servidores notáveis, não existe isso, eles inventaram, inventaram essa gambiarra. As transmissões da Câmara depois que fala não tem como apagar e dizer que interpretaram mal as palavras, é, tá aqui, Alex Sturley, jornal em questão, obrigado, Alex, por ter postado aí o jornal, a gente estava comentando sobre ele. Simone Siqueira, boa noite, Simone, Isabel Cristina, Nemitz, Beca, boa noite aí para ti, para o Coca, para o Ranier também, Elisete Barros, obrigado, boa noite, Ellen Figueiredo, boa noite, boa noite para ti, Ellen, nós temos que dar uma conversada, botar as conversas em dia. Claudina, B Maria, boa noite, Paulo Itácio, boa noite, Claudina, Rosa Maria Pinheiro, Paulo, boa noite, em relação ao uso das máscaras, na minha opinião, elas são importantes porque previnem os desatentos a tocar na máscara quando involuntariamente pretendem tocar nos olhos, nariz e boca por onde entra o vírus. É, Julho Paz, boa noite, chegou a chuva e vem mais frio, é, mas tem que vir o frio, né, tem que vir o frio, como tem que vir um vinhozinho também. e eu vim, daqui a pouco vem o Mocotó, eu ouvi falar que a Doralina, que está sempre aqui, não sei se ela está aqui, estou recém descendo aqui a timeline, que é a Bambambã, também no Mocotó, porque tem muito engrossado em Alegrete, muito engrossado, o pessoal bota até farinha ali para engrossar e faz em sopa de mondongo, com uma, duas linguiçinhas ali, tá e deu, isso aí não é Mocotó, então tem os Mocotó aí dos Inga Nilsson da vida, né, e eu tenho uma fornecedora de Mocotó maravilhosa, estou só esperando que esfrie, vou lá pegar, testo e daí eu dou a dica para vocês, eu estou dando essa da Doralina, porque eu tenho certeza que a Doralina manda ver, é diferenciada, Nelson e Aia, fazem depois, querem se explicar, palhaçada, povo como sempre, enganado, boa noite, Sabri, estou só pelo Chimas, Graça Mitigeli, boa noite, Graça, grande amiga, Rui Vasques, obrigado Rui, pela companhia, Betjung, boa noite, boa noite, Pedrinho, boa noite, Pedrinho, Pedrinho tem bebidas quentes lá, para o inverno, aliás, depois pode colocar aí, Pedrinho, quais são os vinhos que tu tem aí, uma, tu tem, é vinho de mesa, né, são vinhos de mesa, mas pode colocar aí, viu Pedrinho, para fazer o teu comercial, Cláudio Corrêa de Oliveira, boa noite, Cláudio, nosso prefeito, nosso embaixador, em Florianópolis, obrigado, grande abraço, Oneide Vaz, boa noite, espera da chuva, mas já veio agora, eu acho que eu, vi tarde aqui, Alex Stanley, boa noite, boa noite, boa noite, para todos vocês, bom, o que que nós temos mais aqui, hoje está um pouquinho mais escuro, porque eu, eu, não programei bem a iluminação, viu, estava fazendo um teste aqui, acabou não ficando legal, amanhã eu já mudo de posição novamente, para não, para não dar zebra, para não dar zebra, né, fiz aqui um, uma nova experiência, e deu um monte de, deu um monte de, erro, até por isso que está essa sombra toda aqui atrás, mas, é que eu vim apresentando de pé, de pé eu tenho uma luz, sentado eu tenho outra, então é isso que aconteceu, é, hoje tem o jogo da seleção brasileira, né, hoje tem o jogo da seleção brasileira, eu nem, o cara está muito desligado da seleção brasileira, como todo o Brasil, depois daquele A7 a 1, a gente quase não, acompanha a seleção brasileira, e que na falta de futebol, eles, eles acham outras pautas aí, para poder, chamar a atenção, ciclone extra tropical, né, traz vento forte, a fronteira do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, olha só, em algumas regiões, as rajadas podem chegar, até 100 quilômetros por hora, olha só, cara, sem acordo, para que estar os salários atrasados, trabalhadores do hospital Porto Alegre, mantém greve, e aí, eu vou tentar aqui atualizar, prenderam lá o, o cara lá não, Lázaro, acho que não prenderam ele ainda, virou, já está dentro do anedotário brasileiro, caso Lázaro, o que mais, o que mais, tem um vídeo circulando aí, pela internet, do Papa, do Papa, o Papa, o Papa sem máscara, no meio da multidão, abraçando, beijando a mão, dando a bênção, todo mundo ali, segurança, todo mundo, é o Papa, não sei se a CPI vai, ouviu, vai chamar o Papa, ai, ai, vai ter que contar, o cara que inventou lá, o negócio das máscaras, disse que não tem validade nenhuma, só para quem fala, não para quem, quem está no outro lado da prosa, não adianta isso, ele disse que a, a comparação, isso é o e-mail, né, doutor Fauci, a, a, ela, ela é capaz de proteger, numa proporção, uma proporção, de, uma Kombi estacionada, em 100 metros, porque é simples, né, a pessoa passa fumando, por ti, você está com máscara, não sentiu o cheiro, sentiu, então, o efeito aerosol do vírus, ele é nanopartículas, nanopartículas, mas tem que usar, né, se diz que não é para usar, os caras são capazes de mandar te prender, então tem que usar, pronto, tem que usar a mais adequada possível, mas a gente tem que ir no mundo do, de Nárnia, mundo de Nárnia, o que mais que nós temos aqui, obrigado pelo compartilhamento aí, que vocês estão fazendo, já vi que tem bastante aqui, até eu vou compartilhar, para não me perder, Roberto Rodrigues, boa noite, Marilene Vargas Ferreira, boa noite, Paulo Cipriano também, boa noite, o Adão Roberto, né, já tinha dado aqui, pois é, Paulo, Paulo Cipriano dizendo que ainda está, mas eu, 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 hoje vi uma reportagem, eu vi uma reportagem do, não me lembro qual é o canal que estava passando ali, eu vi no YouTube já, acho que dá recorde, os caras estão usando a Receita Federal, um drone, noturno, que enxerga lá com, por calor, né, com infravermelho, ele enxerga por calor, aqueles que usam em guerra, que a gente vê, os Estados Unidos, seguidamente mostrar, que usou para bombardear, não sei quem lá, que é por calor, então tem uma pessoa na mata, ela caminhando, aparece, mesmo assim, este drone noturno, não foi capaz de dar uma resposta, para, para, toda a força que tem lá, chegou a ter 400 policiais, cães, mas não sei o que, e tal, eu não sei se esse cara está lá, porque é um raio de 10 quilômetros, mostrou ali, que o radar também, é um radar que eles colocaram lá, uma central, um raio de 10 quilômetros, é um matinho, não é um mato, assim, não é uma floresta, é um mato, é um mato como nós temos aqui no Ibirapuitã ali, claro, lá perto do rincão do 28, pega toda aquela região da APA ali, do Ibirapuitã, e o cara se escondeu lá, conhece a região, mas eu, não sei se esse cara ainda está lá, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, já está no anedotário, nacional, o Lázaro, a polícia, o que diz o One Edge aqui? A polícia vai ser um milagre pegar ele, só o exército tem competência para isso, não que a polícia seja despreparada, eles não têm noção desse alvo, Euraides Marzullo, Banco Noite, Pois é, o Adão Roberto aí, que é bombeiro da reserva, podia nos dar uma dica aí, o que deve ser feito num momento como este, conhece essas situações aí, bem treinado, já vi umas piadinhas, mas são piadinhas relevantes, eu vi esses dias, eu acho que foi uma, uma publicidade do nosso guia ali, que colocou, se fosse as gurias do nosso guia, ele já estaria preso, porque elas sabem tudo, ninguém escapa, se botar 50 mulheres lá, 50 mulheres que falem bastante, dessas que gostam de falar, que sejam bem tagarelas, que falem bastante, que não economizem assunto, largar elas, na linha de frente, conversando alto, o cara não se pode, ele sai, ele dispara, ele sai correndo, ele vai pedir socorro, nossos tímpanos, os tímpanos masculinos, não estão preparados para ouvir, muita mulher falando ao mesmo tempo, para elas é normal, para elas é normal, elas têm um cognitivo diferente do nosso, falam vários assuntos ao mesmo tempo, os homens só falam um de cada vez, e a gente é muito mais devagar, neste aspecto, e um monte de mulher falando, não tem homem que resista, não tem, não foi feito nenhum homem capaz de suportar 50 mulheres falando, ao mesmo tempo, não tem, ele não registra, o homem não registra, nós não temos capacidade cognitiva para isso aí, nós não temos, se torna uma coisa insuportável, faz um círculo lá e larga 50 mulheres, vamos fazendo cercando assim, 50 mulheres falando, 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 falando alto, e pá, 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 olha, o cara sai correndo, ele pede socorro, se entrega, se entrega, essa é a estratégia que eles tinham que fazer lá, é muito difícil, com o ouvido masculino, suportar, o Neide Vaz, se eles estão usando tudo isso, ele não está lá, 10 quilômetros não é muito grande, é na mata, eu também acho, também acho, Jean Delange Leão, boa noite, não é normal isso, já está indo para o sobrenatural, é, é, sobrenatural futebol clube, de Almeida, o sobrenatural de Almeida, se lembra daquele caso, daquele episódio, não sei se eu cheguei a comentar com vocês aqui, do, do maníaco do parque, aquele cara que, lá em São Paulo, isso lá por, acho que foi, ele, ele, ele matava as vítimas também, um serial killer, né, seduzia as mulheres, lá andando de patins, e não sei o que, e as mulheres iam se apegando a ele, e de repente, este cara, ele achava um jeito de, é, ter um, relações com elas, é, quase namoro, assim, alguma coisa, era um ficante, e acabava matando as vítimas, e matou lá, um monte de, um monte de, de mulheres em São Paulo, vocês lembram disso? Faz uns, uns 25 anos, mais ou menos, acho que foi em, 98, 97, muito bem, aonde que encontraram ele? Um cerco que fizeram, descobriram e tudo mais, e, e tinha a foto dele, em tudo que era a televisão, estampada e tal, aonde que ele foi encontrado? Em Itaqui, aqui, em Itaqui, nas barrancas do Rio Uruguai, e ele já estava, ó, contando uma historinha ali, pim, 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 no ouvido de uma guria, num, num casebre, onde ele, ele, ele chegou ali, por ali, se fazendo de coitado e tal, o pessoal ficou com medo, ele estava, é, trocando, a hospedagem, por trabalho, o cara bem dedicado e tal, e, e, e já foi encantando a guria que estava ali, e os pais mais, mal sabiam, mal sabiam, que ele era o maníaco do parque, estava aqui, em Itaqui, aquele cara, né, na época eu era coordenador de jornalismo, da RBS, aqui em Uruguaiana, e a nossa equipe, foi a primeira a entrevistá-lo, a primeira no Brasil a entrevistá-lo, então, e ele, para conceder a entrevista, para a repórter, que foi escalada, para a pauta, ele obrigou ela a entrar na cela com ele, a Lisiane Saavedra, que depois se tornou advogada e tal, hoje é professora, e excelente repórter, e ela encarou, né, ele fez o desafio, só tem dor de entrevistar com medo de mim, não, não estou com medo de ti, então entra aqui dentro da cela, e o pessoal ficou, não, não, ela pegou e foi, e entrevistou ele, então, olha só, eu estou só fazendo uma analogia, não estou garantindo, ah, fulano, não, estou fazendo uma analogia de um fato, que já aconteceu, e eu acompanhei isso aí, né, por conta desta cobertura aí, toda a equipe foi premiada ali, toda a equipe, todo mundo, né, recebeu, recebeu, não só elogios, como oportunidades profissionais, a partir daquilo ali, então, o Oneid tem razão, não sei se eles estão ali ainda, 10 quilômetros quadrados, o que é 10 quilômetros quadrados, está dentro do mato da, da, da Jararaca, um pouco mais, é, então, aquele maníaco do parque, caiu aqui em Itaqui, ele veio, nem me lembro como é que ele veio, se ele veio, se escondendo dentro de caminhões, alguma coisa assim, por baixo, acho que eram os chassis, ou sei o que, ele acabou chegando em Itaqui, todo mundo procurando ele em São Paulo, na periferia e tal, e papapá, e o telefone dele lá, aliás, o retrato dele, em tudo que era lugar, tudo que era lugar, como é isso aí, que está, as redes sociais bombardeando, melhor aparato técnico, esse cara está que nem o Bin Laden, olha, tem que, é ninja, esse cara é ninja, esse cara é ninja, por mais mateiro que seja, tem furnas, sem rios, não sei o que, mas aquela área que mostra, tem imagens do alto, feitas com drone, não é muito grande não, eu acho que é menor que a nossa APA aqui, bem menor que a APA, lá no Rincano 28, como é que o cara se esconde 15 dias? 15 dias, não é, não é para qualquer coisa, não é qualquer coisa não, então, então, então temos essas circunstâncias aí, como são 20 horas 52 minutos, estou me despedindo de vocês, espero que o programa tenha sido legal, que a gente possa ter trocado aqui algumas ideias, e se Deus quiser, amanhã estaremos aqui com mais informações, debate e ideias com vocês, e tem mais, amanhã, logo depois do programa, tem uma live, tem uma live, eu vou amanhã colocar aí, nós temos uma atração, uma live artística, por volta das 21 horas amanhã, certo? Então vocês não percam, a gente está franqueando aqui para o pessoal fazer live, é muito músico, tendo que procurar formas alternativas de faturar, e nós não estamos nos furtando de ceder esse espaço aqui, para esse pessoal poder captar, senão a coisa não vai funcionar para eles também, ok? Abração, estareis de volta aqui amanhã, se Deus quiser, a partir das 20 horas. Tchau, tchau, tem todos uma boa noite, aproveite a chuvinha aí, tá legal? Tchau, fui!